Música Hoje é uma noite maravilhosa, quinta-feira 12 de março de 2015, a gente faz um marco aqui na Serra Geral. O Instituto Federal do Norte de Minas está presente, discutindo com a comunidade de Porteirinha, de todos os municípios também da região, a implantação do nosso Instituto aqui em Porteirinha e quais as demandas de custos para atender essa comunidade. Então é importante a gente frisar que essa audiência pública tem o objetivo maior de trazer a população para discutir juntamente com o corpo diretivo, com a parte da iniciativa do Instituto Federal e escolher o melhor caminho de se levar para a sociedade, para as pessoas, quais são as melhores opções de custos, quais são as melhores opções para que surta um efeito melhor em termos de desenvolvimento, do conhecimento das pessoas e do desenvolvimento econômico também na sociedade. Então hoje realmente o Instituto tem que se sentir satisfeito que esse auditório hoje com mais de 400, 500 pessoas veio a calhar e uma discussão bastante profícita que está dando uma conotação maravilhosa para essa audiência pública. Então parabéns ao prefeito Tivanei, parabéns à comunidade de Porteirinha, parabéns ao diretor Tarso Guilherme, parabéns a toda a nossa equipe do Instituto Federal das Mães Gerais que esteve aqui contribuindo para que esse evento maravilhoso se fortificasse e resumisse hoje aqui com glória, porque se está definindo aqui os mundos dos cursos do campus de Porteirinha em concreta harmonia com toda a comunidade. Então o que sair daqui hoje realmente é o que é o desejo da população e o desejo da população é o que o nosso Instituto vai fazer. Então realmente estamos todos parabéns e a gente queria agradecer à comunidade de Porteirinha. Hoje a Serra Geral ganha um crédito especial na nossa cidade de Porteirinha com a implantação do campus avançado. Eu tenho certeza que a transformação da nossa região, já na UBA, já tem o campus que será com certeza grande parceiro e agora a nossa cidade de Porteirinha. Mudará muito principalmente na área da educação e também no setor de desenvolvimento econômico. Acreditamos muito nesse Instituto que fará com certeza a diferença para todos nós. A cidade de Porteirinha está em festa, celebrando essa grande conquista que é a chegada do nosso campus avançado do Instituto Federal. Quero parabenizar a cidade, toda a sociedade, o prefeito, as lideranças e principalmente a nossa juventude que vai desfrutar de cursos importantes, de cursos técnicos e superiores, que vai trazer muito avanço na cultura, na educação, nos investimentos e na atração de novos negócios para a cidade e para a região. Já na UBA, Porteirinha e mais nove cidades da região ganharam nos últimos 12 anos cursos técnicos do nosso Instituto Federal. Parabéns a nossa Presidenta Dilma e ao Governo Federal por acreditar na nossa região através do Instituto Federal.